Eita, correia! Está quente, né? Valeu, hein? Foi! Não sei não, o que é que é que é o som, hein, professor? É ruim, é outra, né? Não, 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 não. É pra você! Vem, professor, porque não tem som hoje, hein? Eu sei mais caixinha, gente, tá? E aí, olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Faz um braço, hein? Quer tomar a canela? Canela? Ixi, cara! É, doido! Boa! Falando lá, né? Aí, oi! Aí! Tá aí! Bebe! Bebe, você! Eu quero fazer isso aí não machucada, viu? Bora, bora! Eu quero ver amanhã, né? Tem coisa mais forte! Isso! Não tem que dar de nada! Mas você tem que dar foco, hein, porra! Não tem que te ajudar! Eu tô tentando sair, você tá botando suave, você vai falar do botinho! Tá? Tá? Eu tô mais forte, eu tô mais forte! Cadê a cabeça? 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 Vamos lá, vamos lá.